Então, para falar sobre esse tema, a HQ se muda o fundador de tradições e traduções culturais, representações históricas e sociais, eu começo projetando aqui uma página da HQ Três Buracos, do artista brasileiro, o Chico, o nome artístico dele, ele é paraibano, mas aqui de 2019, eu já tive a oportunidade de apresentar uma comunicação acadêmica sobre essa HQ e eu acho essa HQ espetacular, tanto no roteiro quanto na narrativa visual do Chico, o Chico para mim é um exímio desenhista, basicamente essa HQ chamada Três Buracos recebe esse nome por quê? Porque no roteiro dela você tem um protagonismo, dentre outros, dessa jovem mulher aqui, a Tânia, e ela vive numa cidadezinha ficcionalizada no interior do Brasil, no sertão brasileiro, onde a cidade vive da exploração, muitas vezes ilegal, do garim, de pedras preciosas, no caso aqui de extração de turmalinas. E a HQ se chama Três Buracos em alusão ao buraco das escavações, para ir atrás da extração dessas pernas preciosas. O outro buraco é o ponteiro da cidade e o terceiro buraco é o cimetério, dali o nome Três Buracos. A capa dessa HQ, ela é uma arte incrível, ela está... Ah, tá. Eu substituí, está mais aqui em cima. Aqui, ó. Essa é a capa. Chico apresenta Três Buracos. Eu acho impressionante essa capa, né? Você tem aqui uma camada narrativa onde o buraco na terra, né, da escavação das pedras preciosas, ela vira aqui, ela é representada visualmente por uma metáfora de um próprio corpo, né? Porque faz a menção a costelas, né? Não sei se está dando para vocês. Sim. E aqui a Tânia, adentrando não somente no buraco literal da escavação, mas ela dá... Ou seja, a HQ, ela nos diz visualmente um elemento narrativo muito importante ao longo da história. A história vai contar exatamente uma jornada, digamos assim, em uma linguagem mais simples, uma jornada de autoconhecimento da própria Tânia. Então, é como se ela estivesse adentrando dentro dela mesma, né? Num circuito extremamente cercado por experiências de violência e morte, nesse sentido. Não à toa, uma coisa meio cerca, né? Uma meio esquelética, né? Esse... Em alusão também aos corpos mortos, né? Sepultados em um dos buracos que é o cemitério da cidade. O cemitério, ele é tripartido na cidade. Tem a parte do cemitério que eram sepultados as pessoas que morriam, por exemplo, de causas naturais, de feriça. Que segundo a narrativa vai dizer, esse era a parte do cemitério menos utilizado. Quase ninguém era ali enterrado. O que implica numa releitura social interessante, né? A maioria das pessoas não chegavam a uma idade avançada para morrer de velhice. Elas morriam bem antes. Morriam, por exemplo, de doenças, de acidentes de trabalho nas minas, né? E morriam principalmente... E essa é a parte do cemitério que era mais povoada, digamos assim. As pessoas assassinadas, mortas, vítimas de alguma violência, principalmente os trabalhadores, rebelando-se contra situações de insolvência social, sem nenhuma proteção trabalhista. E também morriam porque eles furtavam as pedras preciosas dos seus donos, digamos assim. E eles eram assassinados, até como forma, muitas vezes enforcados, como forma de servirem de exemplo para aqueles que tentavam roubar os seus patrões nas minas, né? Então, essas camadas narrativas da literalidade do buraco para os buracos que existem nas nossas existências, construídas no plano individual e construídas também no plano social e político. Por isso que eu estou pegando isso como um gancho, né? Para a gente discutir esse ponto aí das... De que histórias e quadrinhos são linguagens, no sentido trabalhado por ontem, de produções de significação sobre a maneira como representamos as nossas relações sociais, políticas e culturais. Gustavo, se me permite falar um pouco, a imagem da capa, ela aparece na narrativa? Aonde? Na narrativa? Não, né? É uma imagem... Da capa, é a arte da capa. Sim, ela não aparece na narrativa, né? Essa imagem em cima, aquele buraco... A imagem da capa. É interessante isso, porque é um recurso muito comum, né? Inclusive, assim, em HQ, é infantista, imagens que não reproduzem cenas da capa, é muito mais comum do que no cinema, por exemplo. Certo. É como se tivesse um reforço dessa possibilidade de interação de linguagem, de imagem com linguagem, de linguagem... Atua quantos homens? Ravel, eu sou professor aqui. Então, Ravel, a sua fala me instigou uma coisa que, assim, eu acho muito interessante isso aí que você está falando, que é o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui, Ravel, meio, meio, muito, não diria esdrúxula, mas meio simplória com a minha área que é ciência da religião. Por exemplo, tu pega uma literatura sagrada do Corão, por exemplo, né? O primeiro capítulo do Corão, que no árabe são as suras, né? Os capítulos, né? Ela é chamada sura de abertura, no termo árabe. E por que que se chama sura de abertura no árabe? Porque esse primeiro capítulo do Corão, que tem sete versículos, as ayats, né? No árabe, versículo é uma coisa mais da nossa tradição cristã, né? Versículos da Bíblia e tal, no Corão não se nomeia assim. Essa sura de abertura, por que que ela se chama sura de abertura? Porque ela é uma espécie de síntese de todo o Corão. É como se ali estivesse os princípios necessários, as chaves de entendimento de toda a literatura Corã. Fazendo essa comparação estruturável, eu diria que boas capas, elas formam uma espécie de síntese de toda a história. Então, a reprodução imagética não precisa estar lá dentro. Mas a capa te convida a pensar, por exemplo, o que seria uma espécie de ideia central do roteiro. Só que essa ideia central vai se destobrando em várias camadas, que é justamente o convite para você ler a obra nesse sentido. Então, a capa é uma abertura, no sentido da chúria, né? Uma abertura que vai se desenrolando em várias camadas narrativas. Então, boas capas traduzem muito bem isso. Ao mesmo tempo que elas sintetizam, tá gente, a ideia central da HQ, elas não entregam o jogo como poderia ser supostamente num trailer de cinema, ou num cartaz de um filme, principalmente os cartazes dos filmes de blockbuster, né? De cultura de massa e por aí vai. A HQ, ela te convida, mas ao mesmo tempo ela te lança como leitor a você fazer essa trajetória de significação. Você vai construir a história simultaneamente, né? Bom, então vamos lá. Tem umas coisas bem instigantes para a gente ver hoje aqui. Professor, o senhor disse que três buracos é o cemitério, o tuteiro, mas... Um buraco é o cemitério, o outro buraco é o tuteiro e o outro buraco é as minas, né? De escavação das pedras preciosas, né? Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre três buracos, né? Vai estar saindo, vou fazer uma rápida propaganda aqui, tem uma outra HQ do Chico, que na verdade originalmente foi um curta que ele fez e que depois ele fez a HQ a partir desse curta, chamado Lavagem. Vai sair um capítulo de livro no segundo semestre, de um livro que eu estou organizando, junto com o professor, um outro professor lá da UEPA, um colega meu de um grupo de pesquisas que eu participo, inclusive vai ter um capítulo desse livro desse rapaz aqui, ó, o professor Leonardo, que está com uma camisa muito bonita, eu diria assim, com essa área, né? É muito espetacular, mas isso é outro histórico, música fica para outro mundo disso, né? Então, assim, onde eu analiso essa HQ Lavagem, onde eu problematizo as relações entre de religião e violência social, principalmente praticada contra mulheres, né? Violência de gênero. Mas isso é outra história. Tá, então vamos lá. O que eu quero dizer primeiro quando eu estou dizendo HQs enquanto linguagens da cultura? não somente o fato de que as HQs, elas emergem, ou seja, elas são fruto de processos culturais específicos, mas ao mesmo tempo elas promovem criações culturais nesse sentido também. Em que aspecto, para vocês entenderem melhor? Basicamente, eu estou me baseando aqui em alguns autores, inclusive de outras áreas, que são áreas mais afeitas aos meus estudos, à minha formação. Então, por exemplo, uma definição tradicional, eu a tomo aqui no antropólogo norte-americano Clifford Girtz. Tem um detalhe interessante sobre o Girtz, né? Ele já é falecido. O Girtz, ele define cultura como texto. Isso não é à toa, porque o Girtz, a formação dele básica em graduação foi na área de letras. A antropologia ele fez depois, na pós-graduação. Então, ele define cultura como texto, ou seja, ele define cultura como uma constante criação de processos, exatamente onde os grupos sociais criam valores, interesses, perspectivas diversas de atribuição de significado ao seu próprio comportamento em sociedade. Então, cultura tem a ver com produção de sentido. O que se aproxima muito da ideia de produção sígnica. Não à toa ele vem da área de letras nesse sentido. Então, culturas ele vai definir. São uma espécie de rede que os seres humanos constroem para eles próprios se apoiarem. A ideia de sentido que dá apoio, né? Apoiar na construção de significados para você se entender na sociedade nesse sentido. Mas tem uma outra característica aqui muito importante quando eu falo de cultura. Cultura, qualquer processo cultural, galera, significa, dentre outras coisas, maneiras de você representar o outro, seja no estabelecimento de afinidades ou seja no estabelecimento de diferenças. Então, digamos que cultura é o nome que nós damos no sentido lato, anjo, de todo o conjunto de procedimentos representacionais, onde eu, muitas das vezes, eu represento o outro. Então, obviamente que cultura é um processo de socialização nesse sentido. Mas eu represento o outro, muitas das vezes, projetando no outro a mim mesmo, buscando, por exemplo, afinidades. Ou eu represento o outro com uma experiência de estabelecimento de diferenças. Aí que o bicho pega, muitas das vezes. Porque a gente está usando um termo aqui conceitual para traduzir experiências práticas que são atravessadas com muitas disputas, muitos conflitos, muitas relações de poder. Essa maneira de você representar o outro como um afim, estabelecendo uma identidade, representar o outro como um diferente. Mas o que é isso? Representar o outro como um diferente. Você reconhece a diferença para, ao cabo e ao fim, dominar e reduzir o outro a você mesmo? Ou você reconhece a diferença autônoma, em reconhecimento dessa própria diferença? Porque você quer aprender com essa diferença também. De tal forma que cultura é um processo que faz esses jogos de estabelecimento de identidades e diferenças. Se é que a gente quer usar um termo mais palpável, mais conhecido, digamos assim. Um par de conceitos que traduz essas relações culturais é o que eu estou chamando aqui de tradições e traduções culturais. Aqui eu estou me amparando nos estudos do Stuart Howe, que foi um dos caras que inaugurou toda uma área transdisciplinar, no campo das ciências sociais, no campo de letras, linguística, no campo da filosofia também, do termo genérico de estudos culturais, principalmente a partir dos anos 60 e 70 da década passada. O Stuart Howe foi um intelectual, já falecido, um intelectual negro, jamaicano, mas que constrói todo o seu percurso na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então, olha só, para ilustrar essa questão das trad... Então, eu apenas estou usando esse par de conceitos tradição e traduções como um recurso para a gente lançar luz sobre as linguagens das HQs, que eu acho bem provocativo. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações